Partidos definem candidatos à presidência e à vice. Escola na França proíbe o uso de smartphones e tablets em sala de aula. Brasil pode perder até 267 bilhões de reais com congestionamentos. Esses assuntos você acompanha agora no Redação Novo Tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Seria perfeito, né? Eu vou dar um delay aqui nos comentários, nada a ver. Tá engraçado. Eu sou o cara que faz comentários nada a ver, ok. Com certeza, com certeza. É que tá engraçado sentado desse lado. Eu tava acostumado com aquele outro perfil seu. É, você acha que como eu... Vamos tirar uma dúvida. Qual é o meu melhor lado, então? Eu acho que é o outro. O outro? Então eu vou falar pra câmera sempre meio assim. Gente, vamos lá pros destaques de hoje. A gente sempre traz aqui tudo que é destaque, as informações mais importantes durante a semana. Vou começar com a Suzane. No início da semana, Suzane, um juiz mandou fechar a fronteira Roraima e Venezuela. Mas 15 horas depois já voltou a ser reaberta. O que aconteceu? Quais foram os pontos que foram levados em consideração pra isso? Na verdade, esse é um drama que já vem há algum tempo, né? Porque, como a gente bem sabe, com a crise na Venezuela, muitos venezuelanos estão entrando via Roraima dentro do país e o Estado tá super lotado, digamos assim, né? Na questão de abrigar e promover serviços que sejam suficientes pra essa população de imigrantes. E a gente tá falando de um Estado que já tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias limitações de recursos. Então a governadora do Estado, ela já tem falado isso abertamente na imprensa, ela tem falado das dificuldades que eles estão enfrentando e de como eles precisam de um suporte pra resolver tudo isso, porque sozinho o Estado não consegue, cada vez mais, mais venezuelanos estão vindo pro Brasil. É claro, imagina, eu preciso fugir de uma situação, tô vendo que tá dando certo em algum lugar, porque outros foram? Obviamente eu vou tentar ir também. Então ela já pediu, inclusive, oficialmente ajuda pro governo. Ela teve esse pedido vetado porque ela queria alguma forma de coibir essa entrada, um controle melhor sobre essa entrada de imigrantes. Só que o governo foi bem taxativo que isso era inegociável, né? Era uma situação que não tinha realmente o que fazer na tentativa de coibir. Em resposta a isso, o juiz, que estava no plantão no domingo, ele liberou uma decisão de proibir a entrada de venezuelanos via Roraima. A Polícia Federal esteve lá, embargou a entrada, só que 15 horas depois, porque a Advocacia-Geral da União recorreu da decisão e disse que essa era uma decisão bastante equivocada, né? Até trouxe aqui o que eles alegaram no documento, que essa decisão causa grave lesão à ordem pública e fere normas internacionais de proteção aos refugiados, dos quais o Brasil é signatário. Eles disseram ainda na carta que o Brasil poderia, por exemplo, sofrer algum tipo de sanção em algum foro internacional por fechar suas fronteiras, já que ele é um país que apoia o apoio a refugiados, entendeu? Então ele tinha essa obrigação legal de recorrer à decisão. De acordo com a Advocacia-Geral da União, o governo federal estaria disponibilizando uma verba de 190 milhões para ajudar nesses recursos, nesses serviços básicos que eles oferecem aos venezuelanos quando chegam em Roraima. Defendeu, obviamente, o governo federal e, do outro lado, a governadora dizendo que a situação está ficando, assim, insustentável dentro do Estado. Difícil, porque é uma decisão complicada, barrar, não barrar, o que fazer. E é claro, Roraima sozinho não vai conseguir. Dá conta de resolver essa questão, né? Ok. Leite, vamos falar do seu destaque agora, que trata dos vice-presidentes. Então, a gente tem a figura do vice-presidente sendo uma figura importante no nosso país, né? O nosso atual presidente da República era vice da Dilma, antes do impeachment. Então, isso mostra a importância do papel do vice-presidente. E, na última semana, todos os vices foram definidos. A gente já tem o vice de cada possível presidente, cada candidato à presidência da República. Esse ano, inclusive, demorou um pouquinho mais, né, para serem definidos. Ah, sim, eles seguiram o calendário que eles têm, então eles usaram os prazos disponíveis. Agora, é interessante analisar, porque é o seguinte, né, geralmente o vice, seja vice de qualquer coisa, vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, geralmente as pessoas não prestam muita atenção nisso, né? Tanto é que, em algumas chapas, você tem a pessoa lá com a fotona dela e aí embaixo só a linhazinha assim, vice, fulano de tal. É. Tem a história do vice figurativo, né? Exato. Então, isso é muito comum há muito tempo. Só que acontece, é o que você falou. Como nos últimos anos aqui no Brasil, a figura do vice-presidente ganhou um peso muito grande por conta do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, para essas eleições, está todo mundo meio assim, olha, vamos ver direito quem que é o vice aí, porque vai que acontece alguma coisa, o vice-presidente vira presidente, é bom ficar atento, etc. Então, muita gente está prestando mais atenção nas eleições desse ano a quem são os vices. Além do Michel Temer, né? Que foi vice da Dilma e agora está como presidente, um outro vice-presidente que acabou ficando bastante famoso foi o Itamar Franco, que era vice do Collor. E aí, quando o Collor sofreu o processo de impeachment, ele acabou renunciando, né? E aí o Itamar Franco se tornou presidente, mas não é muito comum, né? São dois vice-presidentes numa história muito recente do nosso país, né? Exato, exato. Então, assim, se eu perguntar para vocês quem foi o vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso no primeiro mandato e no segundo, do Lula, às vezes fica difícil de lembrar. É, acho que fica mesmo. Quem foca um pouco mais, mas as pessoas não vão lembrar. Então, por isso que está sendo dado bastante foco nessa questão do vice-presidente. Agora, como é que acontece esse processo de escolha de um vice-presidente, né? Porque tem alguns critérios. Às vezes, ainda mais no formato que a política brasileira acontece, por conta de coligações entre partidos podem acontecer, muitas vezes essa escolha de um vice-presidente tem a ver com o tipo de coligações que você busca fazer para conseguir mais dinheiro para uma campanha, porque cada partido tem o seu fundo partidário, né? Pode usar. Então, se eu tenho um determinado valor, sei lá, eu sou de partido X, eu tenho R$ 100 no fundo partidário, e aí tem quatro partidos, cada um tem 20, 30, 40, 50. Se eu me junto com eles e o fundo partidário deles pode ser usado junto nessa mesma campanha. E aí, para poder ter o apoio desse, aí você faz algumas coisas. Entre elas, escolher, desses, sei lá, quatro partidos, alguém que possa ser o vice-presidente na sua chapa. Claro. Um exemplo, o vice-governador. Que geralmente não é do mesmo partido, né? Quando você tem uma coligação, geralmente não é. E aí, nessa eleição, a gente tem esses casos, né? Mas, às vezes, não é necessariamente, muitas vezes, por uma questão de dinheiro. Às vezes, é por conta da figura que aquela pessoa é e a força que ela traz, né? De mídia, enfim, de discurso. E, às vezes, inclusive de bastidores, né? Também. Não só... Pega nas eleições de 2014, a gente teve uma situação parecida com essa. Esse ano a gente também tem algumas, assim, nessa linha. Mas você pega a Marina Silva, que se tornou vice da chapa do Eduardo Campos. E aí, quando ele faleceu, ela acabou virando a candidata à presidência. Mas ela era vice, por quê? Por conta de toda a mídia que tinha em volta dela nas eleições de 2010. Ela tinha tido uma quantidade... Um desempenho nas pesquisas. Expressiva, né? É, expressiva de votos. Inclusive, surpreendendo nas pesquisas. As pesquisas diziam para ela, acho que era 7, 8%. Alguma coisa. Ela teve 14% em 2010, se não me engano. Então, veio mais por conta disso do que, propriamente, por aquilo que o partido poderia dar. Porque, às vezes, o partido não é só dinheiro também, né? Tem a questão de tempo de televisão. Cada partido tem um tempinho disponível para propaganda eleitoral. Aí, você vai somando tudo, às vezes, você tem mais partidos e você consegue isso. É o caso, por exemplo, nessas eleições, com o Geraldo Alckmin, candidato à presidência pelo PSDB. Ele se aliou com vários partidos, o que tem se chamado de Centrão. Então, tem alguns partidos lá. Entre esses partidos tem o Partido Progressista, o PP. E é do Partido Progressista que vem a vice-presidente dessa chapa aí do Geraldo Alckmin, né? Estou tentando achar aqui para lembrar bem certinho qual que é o nome dela. É Ana Amélia, se não me engano, que era senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu só confirmar para eu não estar falando besteira aqui. Gente, essa questão de política parece aquele cubo mágico, né? A pessoa não basta ter boas intenções. Ela tem que realmente saber dançar nesse meio e fazer uma boa jogada. Por exemplo, eu sei de candidatos que saíram, né? Pediram a exoneração do cargo. E numa jogada, assim, perdeu a vez de ser o candidato. Seu candidato estava certo que seria, né? Que sairia a ser candidato. Aí, de repente, as coisas trocaram. E o partido, a chapa, enfim, vê possibilidade maior de outra forma e dispensa o cara. E o cara já pediu a exoneração, mas fazer o quê? Então, aí, nesse caso, então, é isso mesmo. O Geraldo Alckmin, a vice e a Ana Amélia, que é do PP, exatamente por conta dessas coligações. Agora, a gente tem, por exemplo, nessas eleições, uma situação que ela é curiosa, que é o pessoal tem chamado, inclusive, de chapa triplex. Que é a chapa do Lula, obviamente, o pessoal está fazendo um trocadilho com a situação pela qual ele está preso lá em Curitiba. Mas por que chama chapa triplex, né? Porque a candidatura do PT é Lula e vice o Fernando Haddad. Só que a chance da candidatura do Lula ser barrada é enorme, porque, pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. Mas quem vai dizer se ele pode mesmo ou não é o TSE. Se o TSE disser que não, eles já têm uma vice-presidente para a chapa, que daí o Haddad seria o candidato a presidente. Aí seria a candidata Manuela Dávila, que é do PCdoB. Ela estava como pré-candidata do Partido Comunista do Brasil para a presidência, mas ela desistiu da candidatura para poder formar essa chapa triplex, vamos dizer assim. Então, nesse caso, acaba sendo uma saída para caso alguma coisa dê errado no caso da chapa do PT. E aí a gente tem outras situações aí, pelo menos mais duas aí que vale a pena mencionar nessa questão de vice-presidência. A do Jair Bolsonaro, que tem altos índices de intenção de voto em pesquisas, né? E ele tinha tentado pelo menos outros dois candidatos à vice-presidência. Nenhum dos dois aceitou e aí veio uma terceira opção, que não é meio a opção sonhada, mas é o que estava ali e, de alguma maneira, complementava o discurso do Bolsonaro, né? Quem está como vice-presidente na chapa é alguém do partido PRTB, que é do Levi Fidelix, que nas últimas eleições concorreu e tal. Ele é um general da reserva, se eu não me engano. Antônio Hamilton Mourão. Antônio Hamilton Mourão, exatamente. E como o Bolsonaro também é um militar aposentado, e ele fala muito das questões do patriotismo, etc., esse candidato à vice entra junto aí. E aí tem outros, né? Na Marina Silva tem o Eduardo Jorge, do PV, que também se junta no discurso. Olha, se alguém tiver dúvida, a lei está bem informada aí para orientar de quem são os candidatos. É, eu só falei de quatro, tem um monte aí, mas esses quatro eu acho que vale mais a pena mencionar a função do vice. Eu sei que não é momento do debate, é só o destaque, mas eu sou contra a pesquisa de intenção de voto, porque o brasileiro muitas vezes quer votar em quem vai ganhar, ele não quer votar em quem vai perder. Então, se ele tem um candidato em mente, só que está mal nas pesquisas, às vezes ele já pensa, ah, nem vou votar nele, vou votar no outro lado. Vou perder meu voto. É sempre esse pensamento. Mas a pessoa às vezes pode ter aquele pensamento da ex-presidente Dilma, né? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Mas enfim, só um pensamento. Mas eu achei muito legal você trazer isso, Gabi. Eu acho que a gente tem que votar independente do que as pesquisas dizem, né? Bom, a gente tem que votar muito consciente, né? Não é o que um candidato diz no horário eleitoral, que tem que convencer a gente, mas é todo um complexo de pesquisa e entender realmente quais são as propostas. É muito legal ter mencionado isso. Mas talvez nas eleições desse ano a frase da Dilma se aplique, não sei. Vamos ver. Gabi, vamos falar sobre meio ambiente. Exatamente. E tem Chile no meio dessa história toda. O Chile proibiu a comercialização de sacolinhas plásticas. O Sebastião Pinheira, o presidente do país, assinou, saiu na verdade essa publicação no Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 13, na verdade, sem ser dessa semana na outra, dia 3 de agosto. E foi uma comemoração, assim, fortíssima, porque a gente entende que o plástico é um dos maiores inimigos aí do meio ambiente. Ele demora muitos anos para se decompor. E as sacolinhas plásticas estão aí em lixões, aterros, oceanos, enfim, nas ruas. E a gente sabe como é um produto muito poluente, né? Então foi assinado esse decreto da proibição. A produção separou aqui alguns dados. Eles querem acabar com as sacolinhas em até dois anos. Mas é claro que vai ter um tempo de adaptação, né? Seis meses aí para os pequenos comerciantes, na verdade. E quem descumprir vai pagar uma multa de 370 dólares por sacola vendida. Nossa! Vendida não, oferecida. Cara, essa sacola, hein? Então está sendo uma ação bem forte, assim, para conseguir acabar. Isso me faz lembrar um pouco da proibição das sacolinhas aqui no Brasil, né? Que foi um polêmico, adiantou, não adiantou. Foi mais na cidade de São Paulo, né? Foi mais forte isso. Inclusive hoje lá ainda funciona bem assim, a maioria das sacolas são biodegradáveis. E na verdade muitos supermercados vendem a sacola, que é para tentar diminuir o uso, né? Eu fico lembrando quando a gente era menor, assim, a gente ia na feira, todo mundo sacolia aquela sacola de feira mesmo, né? Que não era descartável, ou carrinho de feira mesmo. Hoje em dia é sacolinha, sacolinha, sacolinha. Então a gente tem que parar para pensar um pouco no nosso consumo, né? Como tem sido feito. E inclusive na feira, só aproveitando que você falou isso, você está com a sua sacola, mas você ainda pega a coisa na sacola e coloca dentro da sua sacola. Exatamente, porque o próprio feirante te dá na sacola plástica. E aí você põe na sua sacolona para caber tudo junto, né? Ou no seu carrinho de feira. Podia separar isso. Agora, vale a pena lembrar também que os supermercados economizam bastante e não tem mais que distribuir sacola, né? Sim. Porque é uma coisa que o supermercado te dá de graça. você usa para colocar no lixinho de casa, você usa para não ser o que lá. A gente reaproveita um pouco, né? É. Agora, por exemplo, o canudinho, que também saiu aqui no Rio de Janeiro, foi proibido o canudinho de plástico descartável. Por quê? A gente praticamente usa ele e se joga fora. Você lava canudinho na sua casa? Você não lava canudinho. Será? Suzinha, você lava canudinho? Eu não tenho canudinho em casa. Eu conheço gente que lava... Porque em casa, para que eu vou usar canudinho? Eu estou com o meu próprio copo, um drink. Às vezes faz um drink bonito. Eu precisaria me especializar para receber melhor as minhas visitas. Eu conheço gente que lava copo de plástico descartável e pratinho descartável também. Conhece, Leite? Conhece? Não, não sei. Não estou falando de ninguém aqui. Não, é uma indireta. O que está acontecendo aqui, gente? Não, é uma indireta. Sabe aquelas coisas? Ah, um amigo meu, que não sei o quê. Não, eu conheço, eu não vou falar o nome da pessoa porque, às vezes, a pessoa não quer falar disso, mas... Por favor, vamos preservar a nossa conta. Mas não que seja uma coisa ruim também, gente. Se você faz em casa, fica tranquilo. Até melhor reutilizar do que jogar, né? Do que descartar, porque o intuito é fazer com que não seja descartado tão facilmente. O canudinho, geralmente, a gente usa uma vez e descarta. Isso foi bem forte no Rio de Janeiro, justamente por ser uma cidade litorânea, né? E no oceano, ali na praia você toma uma água de coco, muitas vezes não joga no lixo, joga na areia, vai para o oceano. O peixe come, depois o peixe que você come, se você come o peixe, vai estar com resíduo de plástico no organismo e aí vai virando um ciclo vicioso. Eu lembro que quando eu morava no sítio, eu estou muito André Leite, né? Você acha que esse lugar aqui está... Olha a desculpa que ela arrumou. Esse lugar está muito, acho que, dele aqui. Eu quero dizer que quando você está ali é do mesmo jeito, só para você saber. É só uma impressão. É, é só uma impressão. Será que a gente é parecida? Eu lembro que quando a gente morava no sítio, principalmente nessa época agora de agosto, que venta muito, meu pai pedia, né? Para eu e minha irmã, pedia, né? Não ordenava, não. Para a gente tirar todas as sacolinhas do quintal, atrás de tudo com até pedacinho de plástico que a gente achasse, porque o vento leva para o pasto, né? E aí a vaca comeria. Então, só para você ver o tanto que isso é prejudicial nesse sentido, imagina para nós, seres humanos, daqui a um tempo, né? Em que a terra realmente estiver cansada e desgastada de tanto mau uso que a gente faz. E é uma questão de costume, né? Porque quando a gente vai no atacadão, a gente não tem sacola. E a gente já sabe que a gente se vira bem trazendo as compras para casa. O que é atacadão? Atacadão... É o supermercado de atacado, Wagner. É, o atacadão... isso. O que vem de coisa em grande quantidade, né? Eu só quis fazer essa pergunta, vocês não notaram a minha sutileza. Para ela não fazer propaganda de uma marca, entendeu? Para ela explicar o significado. Mas parece que eu não fui tão sutil. Levo o nome. Cara, eu nem lembrava que levava o nome. Vamos aproveitar isso e vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente discute como congestionamentos de trânsito podem custar mais de 200 bilhões de reais para o Brasil. Então sai daí, a gente volta já. Tchau, tchau. Tchau.